Música Depois de receber várias reclamações e de fazer vistorias nos terminais de ônibus da cidade, o vereador Vitão do Cachorrão do MDB fez um requerimento à prefeitura para que os ônibus, os coletivos, tivessem duas vagas para cadeirantes. O que é que estava acontecendo, vereador? É isso aí, você explicou bem. Agora o que acontecia é o seguinte, tem um casal de cadeirantes que me procurou, e fora os outros cadeirantes da cidade também, como o presidente da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade. O que que acontece? Ele mora num bairro distante, e muitas das vezes o ônibus demora 40 minutos, uma hora. E às vezes num lugar sem abrigo, com chuva, ele só tem uma vaga para cadeirantes. Se tivesse um cadeirante no ônibus, ele com a esposa não poderia subir, porque já tem uma vaga para cadeirantes ocupada. E quando estava vazia, a esposa subia primeiro e ele ficava às vezes uma hora, 40 minutos na chuva. Então, quero agradecer a todos os vereadores, porque foi aprovado por todos aqui. Eu fiz o requerimento, só que todos os vereadores ajudaram também, porque aprovaram. Esse requerimento foi feito em fevereiro de 2017. Então, a gente vem lutando há muito tempo e agora, chegou em Sorocaba, já vai para a rua, pelo menos 30 ônibus com vagas para dois cadeirantes. Então, foi muita luta, mas é uma vitória que nos alegra. Então, uma notícia boa para a cidade de Sorocaba. Então, nos próximos dias, os ônibus novos que foram comprados, inclusive já com essa exigência de que tivessem duas vagas para cadeirantes, porque antigamente era uma vaga só. Isso. E já está pronto para ir para a rua. Então, estamos cobrando o prefeito, cobrando a Urbis, porque dessa demora. Estive visitando a garagem da Consor, vi que os ônibus estão lá. Eles até falaram para mim, olha aqui, Vitão, está enchendo de pó. Infelizmente, os ônibus novos, com plástico no banco, com duas vagas para cadeirantes lá, cheio de poeira, sendo que precisa colocar logo na rua, para que seja usado pelos munícipes, pelas pessoas aqui de Sorocaba. Então, uma vitória não minha, mas uma vitória do povo. Sorocaba agora tem ônibus com duas vagas para cadeirantes. Muito obrigada, vereador. Ana Paula Freire, para o Boletim da TV Câmara.